Oi gente, aqui é o Pedro Maquinim, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou continuar a gravar o vídeo do Nanatsu no Tai Tai, pode ser? Amiguinhos, agora a gente vai fazer uma fase que é essa daqui Meniodas vs. Elders Quem não sabe é o irmão dos Meniodas Vamos! Quanto vai ser essa, né, amiguinhos? É essa, amiguinhos, o melhor das nossas zonas Há 3.000 anos É velha, amiguinhos, essa lição Isso! Bate, bate, bate Ah não, tomei não Ai, o cara tem 50 mil de vida Eu não conheço esse cara, não Meu, que forte, amiguinhos! Ele tem 50 mil de vida Que cara é esse que tem 50 mil de vida? Já, amiguinhos? Vamos, pula, pula, vai, pulo, solta sete, pulo, solta sete Ah não, ele não acertou, não podia acertar Não, 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 não A gente não tem 50 mil de vida Ah não tem 50 mil de vida Eu não sei se pega o meu amigo Revert Cauta Pegou! Trinta e seis mil de vida Tirou o nosso dia, amiguinhos Fala mal da mamãe Fala, fala Fala, fala Tá bom Eu também tenho um personagem Vai, pula, pula Ai não 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 26 Meu idilíduo O cara tá com 26 Vé, não dá pra manifestar Foi imortal Não, vai Vai, 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 vai Nossa, que vinha Dois, três, quatro E uma só vez Uh Dá, vai, né, lindinho Vai, tá, fica Vai Ai, que riu Ai, lindinho vai ter vida Agora Só tem que fazer Acabou Não tem riu Já tá na vida amarela, lindinho Mas o riu Só vem Eu consegui soltar a sátira Ah, amarela Ah, não Amiguinho Conseguiu Vencendo a paixão dela, gris Uh Três Três É Esse personagem É Esse personagem É muito forte Pra vencer Ela é forte Os personagens, amiguinho Não, não, mas ele é forte Tirei meu Postar S Foi tão difícil Foi tão difícil Foi tão difícil Que eu tirei Postar S A melhor foto do jogo Agora eu vou fazer Deixa eu tentar Serem isso aqui Qual será que é? Acho que é melhor dar versus o gordo. É. Melhor dar versus o gordo. Ai! Não! Tô bom! Não, cara. Não é. Ai, porra! Tô bem de novo. Consegui! Nossa! Caiu! Só tem ele. Ele é. Mas! Consegui pra mim! Dá pra ter nenhum! Dona! Acerca! 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 Qual bicho ele tem, entendeu? Bate! 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 Consegue! Vai! Esse! Bateria! Estamos conseguindo! Bateria! Oito mil! Oito mil! Acerca! Não é vertical, gente! Os cabelos estão sem nem terem! Não pegou! Olha que sem vergonha! Não pegou na taça! Quem estivesse pegado, já teria conseguido! Mas! Não pegou? Que filho da mãe, que não pegou! Ai! Como que o cara quer me vencer com um teste meu divino? Como é que o corpo? Consegui meu pai? Eu vou conseguir vencer agora! Nossa! Eu vou conseguir vencer! Nossa! Eu acertei! De ser a conta na verdade! Consegui isso! Você me deu um terceiro subscriber! Agora... Agora a gente vai fazer alguma outra fase! Vamos! Derrotar! Última fase que a gente vai fazer em, amiguinhos! Eu quero que aqui vai chover! Mas bem da hora! Deixa eu ver cada vez! Só não aperte! Um amiguinhos mais do meu fase! Tá! Camelhosa versus cara de novo! Raça de foco! Já tem esse personagem! Vai jogar, né cara? Vai jogar! Ele conseguiu! Ae! Você vai dar um forte vertical também na cara! E... Toma! E toda uma personagem! Ah! Foi mal! Nossa! O cara tava com 20 mil de vida! Eu deu até... O cara ficou com 8 mil de vida! 4 mil de vida! 3 mil e oitenta! 2 mil e quarenta! 2 mil e quarenta! Zero! Conseguimos! Amiguinhos! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Deixa o like! E se inscreva no canal! Não se esquece de ativar o sininho de notificação! Para receber todos os nossos vídeos novos! Compartilha! Tchau! 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 Tchau!